Música 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 Estaremos juntos nesta noite é o seguinte para começar A gente está no clima aí, muito legal, de conscientização contra o uso do crack. Então a gente está com a galera da ONG com causa, aqui, para passar um recado muito legal, já começar a noite com essa tranquilidade, com essa paz. E eu vou ter que chamar ele para dar uma palavrinha, para falar sobre a causa. Beleza? Bom! Beleza! 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 Então hoje, parceria aqui no Playground, desse trabalho maravilhoso de trazer música, alegria e cultura para vocês. E o seguinte, a gente, a partir desse mês, vai começar aqui na Baixão da Conterência, com a campanha de conscientização contra o uso do crack. Então galera, você pode me aguentar que é o crack? Não! Porque não é o crack de não! Que é o crack de não! Que é o crack de não! Que é o crack de não! Obrigado!